Salve, salve galera da torcida tricolor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Turbina na Área. É galera, a situação do São Paulo nada fácil, nada legal aí nas mídias sociais, né? Jornalistas falando muito mal do São Paulo, criticando a postura do time dentro de campo e com razão, né? Rogério Ceni também entrevista falando a respeito do Thiago Volpi, a respeito do time, do que ele achou, né? De alguns jogadores que acabaram entrando e também criticando a questão da estatura no São Paulo. Você vai acompanhar neste vídeo, né galera, as últimas informações do tricolor paulista, né? Futebol, feminino, basquete e também o time principal do São Paulo que acabou aí sendo derrotado pelo Guarani no último jogo ou melhor dizendo, na estreia do Campeonato Paulista de 2022, o São Paulo saiu do brinco de ouro da princesa, né? Em Campinas derrotado por 2x1. As últimas informações do São Paulo Futebol Clube você confere agora aqui no canal do Turbina Tricolor. E também aí, né galera, as novidades. Pablo não faz mais parte do São Paulo Futebol Clube. Teve até postagem do presidente do São Paulo, Júlio Cazares, né? Em seu Instagram. E eu vou pegar pra vocês aqui o que é que ele falou, né? O que é que ele deixou de mensagem para o Pablo na postagem da foto dele com o jogador. As últimas informações do São Paulo Futebol Clube e agora aqui no canal do Turbina Tricolor. Nós vamos para o giro de notícias, né galera? Eu vou abrir aqui o site oficial do São Paulo, o saupaulofc.net. A primeira informação é sobre o basquete. Bem rapidamente aqui pra gente falar também de todas as informações que estão relacionadas ao São Paulo. Basquete Tricolor luta, mas é superado pelo Cerrado no NBB. Então o basquete que jogou também na última quinta-feira, o jogo lá em Brasília, acabou aí sendo derrotado pelo Cerrado, né? Então o basquete acabou. O basquete Tricolor perdeu aí por 86 a 84 na última quinta-feira no ginásio Acebe, né? Em Brasília, pelo NBB. Agora o São Paulo vai disputar, né? A BCLA e o item jogo marcado aí no Uruguai e também na Argentina, tá certo? Contra o Nacional e o Quinza. Respectivamente aí, né galera? Em 31, dia 31 e dia 1º aí de fevereiro, o basquete Tricolor tem aí os seus compromissos marcados em Montevidéu. As últimas informações do basquete, né? Os próximos jogos você acompanha aqui. Eu vou deixar tudo aí atualizado pra você. Os resultados das partidas, o São Paulo que agora esquece um pouquinho, né? O NBB e vai disputar aí a BCLA, né? A Champions League aí do basquete nas Américas. As últimas informações também, né galera? Do São Paulo Futebol Clube e no esporte, o São Paulo aí do futebol feminino. Conheça o calendário do futebol feminino Tricolor, né? Profissional de 2022. É aqui a matéria do São Paulo. A equipe principal terá compromisso a partir do dia 6 de março, né? Então a agenda do São Paulo, anote aí, acerto? No futebol feminino começa a partir do dia 6 de março. O São Paulo que vai disputar o Brasileirão, né? Que tem aí uma primeira fase de pontos corridos. Depois ali tem a questão de grupos, né? A partir da segunda etapa. E também vai disputar o Campeonato Paulista e a Brasil Ladies Cup, né? Que acontece lá no final do ano em dezembro, tá? Então, a principal competição do calendário aí, o Brasileirão Feminino, seguirá com 16 equipes participantes e com o formato de pontos corridos na primeira fase. Seguindo para a fase de mata-mata na segunda etapa. O início previsto da competição está para o dia 6 de março. E a final planejada para o dia 25 de setembro, tá certo, galera? O futebol feminino aí do São Paulo que sempre chega, né? Nas finais tem um bom elenco, um bom time, o time feminino do São Paulo principal, né? E conta com alguns reforços, tanto da base como algumas jogadoras que chegaram e também aquelas que renovaram o contrato com o São Paulo Futebol Clube. Durante o mês de julho o campeonato terá um período de pausa, né, galera? Diante da Comembol, a Copa América Feminina, tá certo? O intervalo que vai dar aí uma conclusão da 13ª rodada, por volta ali do dia 19 de junho, tá certo? Com o retorno programado para o dia 3 de agosto. Então tem essa pequena pausa aí de 19 de junho a 3 de agosto. Para a conclusão, né, das últimas rodadas, a 14ª e 15ª disputa aí e a fase final do campeonato aí, o campeonato brasileiro. Simultaneamente, né, ocorre também o campeonato paulista feminino, né, de futebol principal. A competição que deve começar em agosto, que tem aí junto também do Brasileirão, tá certo? A equipe do São Paulo também vai defender o Brasil Ladies Cup em dezembro. O São Paulo que é, sim, o atual campeão da Brasil Ladies Cup. Então tem o calendário total aí, né, galera, de todas as informações relacionadas ao São Paulo Futebol Clube, o São Paulo do futebol feminino aí, né, a mulherada do São Paulo. As últimas informações do São Paulo Futebol Clube, galera, é o nosso tricolor querido. O São Paulo se reapresenta de olho, né, no duelo contra o Ituano, no Morumbi, às 4 da tarde, neste domingo, né, galera. O tricolor inicia a preparação e para a segunda rodada aí, né, você vê uma foto, o Miranda, tem ali o Marquinhos, né, os jogadores aí do São Paulo que não atuaram, né. Então os jogadores do São Paulo que atuaram na partida contra o Guarani por mais de 45 minutos, galera, fizeram um trabalho hoje de regenerativo, né, fizeram um trabalho de regenerativo muscular, né, praticamente é o que acontece em todos os pós-jogos aí dos atletas que mais participaram de minutagem dentro do último jogo, né. O restante do elenco acabou aí disputando, acabou aí treinando, né, a parte técnica junto com o Rogério Ceni, a questão de posicionamento, né, bola parada, saída de jogo, né, tudo isso daí. E os desfalques do treinamento aí continua, né, Luan e Luciano, tá certo, galera, que não estão aí disponíveis, estão com tratamento no Refis, além do Igor Gomes e do Tales, que estão aí com o problema de saúde que nós estamos vivendo, né, essa doença que tem acometido todo o mundo aí, né. Então o zagueiro Arboleda também, né, que é o zagueiro principal de São Paulo do lado do Miranda, está no Equador, né, galera, com a seleção aí, né, fazendo os amistosos com a seleção do Equador. Então o São Paulo que se reapresentou, quem jogou mais de 45 minutos teve um trabalho regenerativo e aqueles que não atuaram por mais de 45 minutos fizeram um treinamento técnico com o Rogério Ceni. As últimas informações também, né, galera, das entrevistas coletivas do Rogério Ceni, né. O Rogério Ceni na entrevista foi questionado a respeito do gol que o Thiago Volpe tomou, a respeito da apresentação do São Paulo, né, e uma das coisas que o Rogério Ceni falou é que o São Paulo tem um problema de estatura. Ele também disse que gostou da apresentação do Alisson, que o São Paulo trabalhou num 4-3-3, depois ele colocou o sistema pra avançar, né, no final, colocando o Éder, deixando o São Paulo no 4-2-4, ele jogava dessa maneira no Fortaleza, né. E também falou da presença do Nicão e do Rafinha pela direita, que acabou reforçando a parte direita do campo do São Paulo, né. Ele até citou que em 2021 o São Paulo tinha uma melhor ação pela esquerda, né, por conta do Reinaldo e do Rigoni. Agora o São Paulo está equilibrado dentro de campo, né, as ações ofensivas, as transições defensivas e ofensivas no São Paulo, tanto pela direita como pela esquerda, agora são positivas. O que o Rogério também disse é que de onde que ele tava, né, ele foi questionado se o Thiago Volpe falhou no gol, aquele chute de fora da área, né, ele acabou falando que de onde ele estava não conseguia ter ângulo pra ver se o Thiago Volpe estava mal posicionado ou se foi uma falha do goleiro, mas ele disse que foi uma ótima finalização do jogador, né. Eu, galera, particularmente acredito sim que se o Thiago Volpe está melhor colocado, melhor posicionado, ele consegue defender aquela bola. Porque não foi uma bola totalmente no ângulo, no canto do gol, ela foi alta e foi caindo rápido, né. Mas se o goleiro está bem colocado, ele consegue dar um tapa ali pra cima, jogar por cima da trave, né, pra escanteio, ou até consegue aí de repente fazer uma defesa, né, jogando a bola pro lado, né, não pra frente da área, mas pro lado. Então, infelizmente aí, eu acredito sim que foi falha do Volpe no primeiro gol, tá certo? Então o Rogério Ciena acabou, né, jogando panos quentes ali e não quis entrar em polêmica, eu acredito nisso, né, que ele não vai expor nenhum jogador, assim, de forma tão clara, diante das coletivas, mas tudo indica aí que o Jandrei pode ter sim uma chance com o Rogério Ciena nos próximos jogos. O Rogério que já revezou muitos goleiros, né, ele teve uma passagem pelo Flamengo, ele revezou bastante o goleiro, até que aquele goleiro do Flamengo, o Hugo, acabou falhando muitas vezes, mas o Diego lá praticamente era o dono da posição incontestável. No Fortaleza ele revezou também o goleiro, teve problema até com isso, né, de elenco, de vestiário, mas ele revezava, então pode ser que isso também aconteça no São Paulo Futebol Clube. As últimas informações também, galera, do São Paulo no mercado da bola, o São Paulo que segue atrás de um zagueiro e ainda, né, a dispensa aí do Vitor Bueno e também do Pablo, né, o último jogador aí. O Pablo acabou sendo aí, né, galera, praticamente saiu aí do São Paulo, né. O Júlio Casares disse o seguinte, né, na sua postagem do Instagram, que o Pablo, ele sai pelas portas da frente, que ele é um excelente atleta, né, e que ele deve ser feliz aí pra onde ele for, né, que ele consiga ser aí, e ter uma carreira de sucesso, né. Além disso também, o Pablo, ó, ele sai aqui praticamente, né, do São Paulo no dia 28 de janeiro de 2022 e ele teve aí, ó, ele chegou no São Paulo em 19, junto com o Volpe. Então, né, galera, praticamente teve aí três anos fechados, né, 19, 20, 21, e não conseguiu dar nenhum resultado no São Paulo, né. Então, o Pablo, que teve aí muitas polêmicas relacionadas ao seu contrato, hoje finaliza a sua rescisão de contrato com o São Paulo Futebol Clube. É isso aí, galera, essas são as últimas informações, né, o mercado da bola, o São Paulo ainda segue procurando novos jogadores, a principal posição é um zagueiro e um camisa 10, né, que o São Paulo precisa, mas infelizmente não tem como contratar no momento, né. Falta nesse time do Rogério Senna alguém pra propor o jogo, pra armar o jogo, né, pra deixar o atacante na cara do gol, que o São Paulo, infelizmente, não tem. É isso aí, galera, eu agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado por assistir o vídeo mais uma vez. O São Paulo é o tricolor do Monobi, o clube da fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, se você quiser ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as informações quando subir o vídeo e você ser avisado pelo YouTube. E também, se você quiser, compartilha os vídeos pra nos ajudar aí a divulgar ainda mais o canal e o trabalho. Você é o principal motivo para o engajamento deste canal. Um forte abraço mais uma vez, salve, salve o tricolor paulista. Valeu!